É tudo ao vivo, hein? Hit, miserê! Pesado, hein? Tafada, como é que tem coragem de falar na minha cara? Que só faz comigo o que tu fez lá em casa? Tava lembrando de você em cima de mim Ela é uma java, hoje eu só quero te ver no espelho pelada Não importa a hora, pode ser de madrugada Você sabe que me amarro na sua sentada Menina levada, sinto seu perfume quando eu tô na estrada Quando não resisto com tua cara de safada Fuma aqui comigo que eu quero te ver chapada Tafada, como é que tem coragem de falar na minha cara? Que só faz comigo o que tu fez lá em casa? Tava lembrando de você em cima de mim Tafada, como é que tem coragem de falar na minha cara? Que só faz comigo o que tu fez lá em casa? Tava lembrando de você em cima de mim Ela é uma java, hoje eu só quero te ver no espelho pelada Não importa a hora, pode ser de madrugada Você sabe que me amarro na sua sentada Menina levada, sinto seu perfume quando eu tô na estrada Quando não resisto com tua cara de safada Fuma aqui comigo que eu quero te ver chapada Tava lembrando de você em cima de mim Tava lembrando de você em cima de mim Tafada, como é que tem coragem de falar na minha cara? Que só faz comigo o que tu fez lá em casa? Tava lembrando de você em cima de mim 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 Tava lembrando desde a minha cara Tava lembrando de você em cima Tava lembrando Shyão ется flash Tem